Pronto galera, voltei Bom, vamos... Depois de vocês matarem os giant margines É só vocês terminarem de eliminar esses Outros margines aqui Tá Nossa Nossa, quanto margines Não era pra ter tanto assim Nossa Pronto, já é Nossa, a gente tá quase em um ser machinigado Falando em um ser machinigado Tá, depois que a gente recolheu tudo aqui Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Acho que não É, não tem Então a gente vem pra cá Ali vai ter mais Imaginem Se vocês tiverem com o rifle Tentem dar um headshot nele E não é pra o chave ter tirado nele Mas tudo bem Morre Tá Pega Tá Agora é só a gente vir pra cá Cuidado aqui, vai ter um dinheiro Peguem e recuem Ah Por causa que geralmente vai subir uma Tipo umas estacas do chão Tá E vocês podem ser acertados Aqui vai ter uma munição de magnum E um item anelatório Tá Vindo pra cá Vai ter Aqueles Vasos lá Um aqui Com dinheiro Com dinheiro, né E tem anelatório Aqui mais dois itens Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah Tá Deixa eu dar a magnum pra Sheva Por causa que agora a gente não vai mais precisar dela A gente já tá pra terminar o capítulo Tá Aqui vai ter um visor escondido Coloquem a Sheva aqui pra manipular a alavanca E a gente vai lá pra aquela ponte que tava abaixada Eu não sei se vocês viram Eu também não mostrei Mas ela vai Essa ponte aí Ela vai Girar a alavanca Pra poder Pra gente poder passar Dá pra vocês matarem ela também Se ela for Na hora que ela estiver passando Vocês Soltem a alavanca Aqui cuidado Aqui vai ter uma cobra E elas podem deixar ovos Não é certeza que ela vai deixar, tá É aleatório Nem Sempre elas deixam Que nem agora Elas podem deixar ou não Aqui vai ter um vaso Geralmente com dinheiro Munição de rendigão Aqui é só a gente destrancar a porta Por causa que ela tava trancada Pra Sheva poder passar É Aqui vai ter alguns itens Tipo essa erva verde Munição de rifle Dinheiro E um vaso aqui Subindo ali naquela caverna Vai ter uma Uma máscara Que serve como tesouro Agora é só a gente vir pra cá Agora é só a gente vir pra cá Bom, deu o nosso rank final Tirei rank A Não é muito fácil de conseguir S nessa daí Conseguimos o profile do Chris na livraria Tá Agora se a gente remover tudo Vamos pegar aí o rifle Vender os tesouros Tá São vários tesouros Que tem pra vender Que tem pra Vender, né Pra pegar no capítulo Demover tudo aí Pegar o rifle Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Falou, até o próximo Comentem Tchau